Os médicos fizeram uma manobra de reanimação após a vítima sofrer uma parada cardíaca dentro do SAMU. De acordo com testemunhas, a mulher havia passado por atendimento na UPA da 13 de maio. Após ser liberada pelos médicos, ela chamou o motociclista por aplicativo para levá-la embora. No caminho, ela pediu para o piloto parar a moto no cruzamento das avenidas Casper Líbero e Pedreira de Freitas porque estaria passando mal. O motociclista a ajudou e chamou os bombeiros. A equipe percebeu que a vítima ainda usava uma pulseira de identificação no pronto atendimento. Ela foi entubada e socorrida para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A polícia militar esteve no local. O caso é investigado. Com imagens de André Ramachote, Thaís Murari para o programa do Léo.